Olá, Santa Bárbara do Oeste! Olá, região! Olá, Brasil! Sejam todos bem-vindos! Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. E olha a galerinha aí, entrando já na nossa live, hein? Isso! Opa, vamos acessar aqui, ó! É o portal SB Notícias. Nilson Araújo, a partir de agora, trazendo informação, prestação de serviço, neste dia 14 de abril de 2020. WhatsApp pra você fazer a sua reivindicação, a sua crítica, o seu elogio, fica à vontade! É o 997-824426. É o WhatsApp do povo, minha gente! Participe, então! Está aqui na sua tela, repetindo, 997-824426. Fica à vontade! E vai se inscrevendo também aqui no canal da TV SB Notícias. Se inscreva, compartilhe aqui o nosso programa, clique aí no gostei e ative o sininho pra que a gente possa avisar você todas as vezes que nós começarmos aqui o nosso programa. Tem programa no ar? Nós avisamos você! Legal? Vamos que vamos! Vamos que hoje é terça-feira, hein? Terça-feira agitada, agitada! Começar aqui o programa de hoje falando de uma boa ação, de um ato de solidariedade. Olha só, minha gente, no último domingo, os patrulheiros da Guarda Civil Municipal de Americana, veja só, eles distribuíram, distribuíram cestas básicas para as famílias carentes. Ao todo foram 13 cestas básicas lá no Jardim Guanabara, também teve mais 20 na cidade de Jardim, Jardim dos Lírios, 10 lá no Mário Cova, Parque da Liberdade, São Roque, 12 lá no Zanaga, Jardim Brasil e Vale das Nogueiras. E também, claro, foi uma parceria aí com a Castor Futebol Society, que está promovendo a arrecadação de gêneros alimentícios. Na semana passada, os guardas já haviam entregado 58 cestas básicas. Que maravilha! É um ato de solidariedade, é um ato, nesse momento, que nós precisamos de muita solidariedade, muita união do nosso povo brasileiro. Olha, isso a gente não tem que questionar do nosso povo, é sensacional, sensacional. Nesses momentos de dificuldade, é o povo ajudando o povo, hein? É o povo ajudando o povo. Isso é bonito de ver, isso é bonito de ver. Parabéns aí, a Guarda Civil Municipal, a Gama, lá de Americana, por essa iniciativa. E muitas outras instituições, comunidades, clubes que estão realizando essa arrecadação de alimentos. Está de parabéns. Nota mil para vocês, viu? O presidente Jair Bolsonaro disse, nesse último final de semana, que o país precisa ser informado sobre, abre aspas, o que realmente acontece, fecha aspas, sem pânico, sem citar diretamente o isolamento social, praticado por vários estados e municípios, assim como todo mundo está aderindo em virtude do Covid, da pandemia do Covid-19. Bolsonaro disse que as pessoas precisam de liberdade. O presidente é um defensor do fim do isolamento imposto à sociedade para evitar o Covid-19. Bolsonaro tem se manifestado preocupado com os prejuízos econômicos que vêm junto ao isolamento social, uma vez que grande parte do comércio está fechado. E é nesse ponto que nós queremos chegar para você. Ontem, as cidades, vamos falar aqui de Santa Bárbara do Oeste e Americana, fizeram uma manifestação, uma carreata. Santa Bárbara do Oeste, infelizmente, não deu, foi mal planejado, infelizmente foi o que aconteceu. Não deu muita gente, muitas pessoas não aderiram a essa carreata. Mas teve pessoas que foram lá na Avenida Corifeu, colocaram lá faixas, cobrando às autoridades uma posição sobre a reabertura do comércio barbarense. Prefeito de Santa Bárbara do Oeste diz que não vai voltar atrás, que está seguindo aí as medidas do governo do Estado. Agora, nós vamos sair de Santa Bárbara e vamos para a Americana. Veja só, Americana, coloca com áudio, viu, Josué? Coloca com áudio, porque é o seguinte, a Americana superou as manifestações com a carreata que foi realizada ontem lá na cidade. Veja só, gente, assista comigo, foram mais de 250 pessoas, centenas de veículos que compareceram às ruas de Americana. Aí eu quero a sua opinião, aí eu quero a sua opinião, se você é a favor ou contra a essas manifestações, a favor ou contra a reabertura do comércio no nosso país. Vamos acompanhar, olha aí, ó. São Brasil, olha a Americana, dá uma olhadinha nisso, olha lá, não tem fim. Daqui até aquele ponto alto, dá uns 10 quilômetros, mais ou menos. E lá não tem nem ideia de onde vai o final dessa carreata gigantesca. O povo não aguenta mais, alguém tá pagando a conta. Aí, seu Dória, dá uma olhadinha aí, o que o povo tá pedindo. Olha aí a situação nossa. É a situação do povo, né? Difícil. Olha, minha gente, até o dia 7 de abril, estava prevalecendo aí o primeiro decreto, as medidas pelo governo do Estado, as medidas da OMS, Organização Mundial da Saúde, e a situação de isolamento social no território nacional. Mas aí, eu quero perguntar pra você que tá nos acompanhando aqui agora, neste momento, você que tá assistindo aqui o Nilson Araújo. Falta planejamento. Como é que o governo, tanto é, pode ser federal, estadual, municipal, não importa, quer adotar uma medida, sendo que as ruas, o grupo de risco, tá aí, ó, nas ruas, põe imagens. Nós já mostramos essas imagens aqui no nosso programa. Olha aí, as lotéricas super lotadas, abarrotadas de pessoas, e é do grupo de risco, é do grupo de risco. Veja a situação das lotéricas, minha gente. Veja aí, ó. Lotérica pode trabalhar. Todo mundo que tá aí, ó, não corre o risco, não corre o risco de pegar o Covid. Os funcionários não correm o risco de pegar o Covid. É? Olha a fila dos bancos, olha o banco, olha o banco. Vamos mostrar o banco aí, ó. Mostrar imagens, porque uma imagem fala mais do que mil palavras, né? Olha aí, ó, a situação. Cadê o município agindo? Não é pra ficar isolado? É? Olha aí, ó, a situação, olha aí. E as redes de supermercados, falar pra você também, hein? Que tem de gente dentro do supermercado, é brincadeira, gente. Tem muita gente. Agora, volta pra mim. Se um pode trabalhar, se um comércio pode trabalhar, por que o outro não? É porque esses aí que nós mostramos nas imagens, são trabalhos essenciais. É! Você tem que ir ao banco, você tem que ir ao supermercado, né? E agora, aquele que tem a sua lojinha, que é microempreendedor, que tem a sua microempresa, eles não... Não é essencial eles também levar o pão de cada dia pra suas casas? Ó, Nilson, você é a favor da reabertura do comércio? Eu sou sim, eu sou a favor da reabertura do comércio. Como eu disse, até o dia 7, eu era favorável ao isolamento social, sim. Pois bem. Mas aí, a partir daí, já estão brincando com o povo brasileiro. Não estamos duvidando, em hipótese alguma, ignorando aqui os estudos dos cientistas, dos médicos, em hipótese alguma. Pessoal, o que eu quero passar, transparecer aqui pra vocês, é que se vale pra um, vale pra todos. Quantas pessoas não entram dentro, ali num supermercado, fala pra mim, no mercado aí do seu bairro. Quantas pessoas não vão, põe a imagem aí, ó, nessa agência bancária. Nessa agência bancária, quantas... Na lotérica, quantas pessoas não tem ali, fala pra mim. Agora, a pequena loja, o pequeno empreendedor, quantas pessoas passam por dia dentro das lojas? Aqui em Santa Bárbara do Oeste, aqui em Santa Bárbara do Oeste, o dia de mais movimento é o dia de pagamento. Vale nem se conta mais, nem se conta mais. Agora, você acha que o frentista, o frentista que tá lá no posto de combustível, a vida dele não é essencial? O policial militar, a vida dele não é essencial? O bombeiro, a vida dele não é essencial? Os profissionais da saúde, que estão aí nos prontos socorros, a vida desses profissionais não é essencial? Ah, mas eles estão tomando as medidas adotadas, impostas aí pela OMS. Pois bem, se eles estão tomando as medidas, Por que o microempresário do comércio também não pode tomar as suas medidas de prevenção ao Covid? O que me preocupa mais é essa guerra política que estão fazendo, da saúde, claro, a gente tem que cuidar da nossa saúde, não estamos pra brincadeira, só que o povo precisa comer, a classe mais pobre. O Brasil é um país pobre, e a classe mais pobre, o chefe, o pai, tem que levar o seu sustento ali, pra sua família, pra sua casa, pra dentro de casa, tem muita gente já passando dificuldade. E eu tenho certeza, minha gente, eu tenho certeza absoluta, O que tem despertinho aí, que vai passar a mão, nesses 600 reais, que nem está precisando, o que tem despertinho, que vai pegar doações aí de fundo social, das cidades, dos municípios, que vai passar a mão, e outras pessoas que estão precisando, nas áreas de vulnerabilidade, nas periferias, que estão precisando, quantas pessoas, você viu, mudou o tempo agora, quantas pessoas, quero ver se o nosso governo, quando eu cito governo, é governo federal, é estadual, é municipal, com essa chegada da frente fria, eu quero ver, se o nosso governo, as nossas autoridades, vão dar números, também das pessoas que vão estar morrendo aí, de frio, de fome. É pra se abrir o comércio? Tudo bem, então vamos lá, vamos adotar as medidas, tá? Não pode entrar todo mundo junto no comércio, assim como está sendo feito nas outras áreas, nos outros comércios essenciais. A criminalidade cresce a cada dia, porque o povo está desempregado, está sem dinheiro. Olha, eu pedi aqui a participação do nosso povo, chegou algumas mensagens aqui pra gente, olha, eu vou ler aqui, deixa eu pegar aqui, tem uma opinião aqui, chegou no meu WhatsApp, recebi ontem à noite, inclusive, olha só. Olá Nilson, sou o João Ricardo, eu quero a reabertura do comércio, ele é comerciante. Fala do presidente, o povo saberá que foi enganado. O coronavírus não é tão preocupante, o povo não pensa coisa simples. Nos Estados Unidos, a população é mais idosa, come muita comida industrializada, os fast food, né? São fumantes, baixa temperatura, um país que tem o maior número de obesos. Aí, ó, uma posição aqui do nosso internauta, comerciante, deixa eu ver aqui mais o pessoal que está participando aqui junto comigo também. Veja aqui, ó, é o William, bom dia Nilson Araújo. Fica difícil, né? Olha aí, é medo. O medo é grande, mas tenho crianças e uma idosa que mora e depende de mim, do meu auxílio. Ah, tá, o auxílio dele o governo não deu. Trabalho no shopping que está fechado, meu aluguel, minha água e força está atrasada. Já faltam coisas dentro de casa, que são os alimentos. Por isso que eu falo que vai ficar difícil. Eu prefiro mil vezes trabalhar, que custe a minha vida, que o shopping volte a trabalhar o quanto mais rápido. É a situação de um pai de família, que tem que levar o sustento. É o William, obrigado William, que tem que levar o seu sustento aí para dentro de casa. É por isso que eu falo que a classe mais pobre é que está sofrendo neste momento, minha gente. Sim, Nilson, sou a favor. A reabertura das lojas. Uma que muita gente precisa trabalhar. Isso não é bom para ninguém. E essa quarentena não vai evitar o contágio, segundo ele. Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. Tinha que fazer campanhas para se prevenir e tocar a vida normal, como já está fazendo entre janeiro e março. Como estávamos fazendo entre janeiro e março. Então a situação aqui do nosso ouvinte, o Leandro. Obrigado, Leandro. Se você é contra também, pode falar, gente. Vamos lá, vamos. Rola lá para mim, quero ler aqui o comentário do nosso povo. Vamos lá, deixa eu ver o comentário do povo. Hoje a participação popular aqui, ó. A Marcela, Marcela Maria, vergonha alheia. Pessoas morrendo e alguns pensando em dinheiro apenas. Está aí? É a opinião da Marcela. Sobe, quero ver o povo, o texto do povo. Olha aí. A Sônia Andrade, a favor da reabertura do comércio, sim. Gustavo Delfino. Está difícil a nossa cidade, hein? Não tem dinheiro para nada. O Luiz, sou contra. O que que ele fala aí, o Luiz? Sou contra, pois o vírus está aí, meu povo. Pois é. A Cláudia Balan, só a favor. Eles falam mais do que está acontecendo na realidade. Tem emissora aí que faz pânico, né? Aquela lá. A Denise, a Denise Furlan, totalmente a favor. Quem está no grupo de risco, fica em casa. Quem está bem, se cuida e trabalha para levar o sustento. O Brasil não pode parar. Rosimeire, sou contra qualquer tipo de manifestação nesse momento que estamos vivendo. Se não, podemos ficar aglomerados porque vamos para a rua se manifestar. Opinião da Rosimeire. Nós estamos aqui, nós somos abertos, viu, gente? Né? Não somos... Temos que ouvir as opiniões a favor e contrárias também. Eu sou aberto a isso. Pode falar, fica à vontade. A favor da reabertura dos comércios, indústrias. Ou melhor, a ter nossa vida normal. Queremos trabalhar. A favor da reabertura, Antônia Barbosa. Vânia Priscila, os mercados estão super lotados. José Jorge Bronze, boicote ao comércio. Irresponsáveis dessas duas cidades. Fala de Americana e Santa Bárbara. Franciele, as contas não param de chegar. E se não pagar a conta, corta a água, corta a luz. Ah, Leliane. Meu Deus, sou a favor da mídia informar a gravidade do problema de sair nas ruas. E não dizer que foi mal organizada, porque tinha poucas centenas de pessoas. Muito bem. Está aí, ó. Valeu, viu, Leliane. Obrigado pela sua participação. Ah, a Andreia. Isso, a Andreia. O povo já estão passando apertados. É isso aí. Então, está bom. O que tem mais aqui? Ah, o Tom, o Tom, o Tom, quero ler o comentário, o comentário dele está grande, né? O Tom Laureão. Se enfermeiros e médicos que têm contato direto com o Corona, podem trabalhar com as devidas precauções, por que não trabalhar também? Tenho várias amigas enfermeiras que têm filhos pequenos. Tomam as devidas precauções. Estão todos bem? O pessoal da classificação de risco fica em casa. Os que voltam para casa, no fim do dia, vai encontrar alguém na classificação de risco. Tome precauções. Penso eu. Opinião aqui do Tom. Está certo? Muito bem, está bom. Obrigado. Porque se eu ficar aqui também falando, né? As opiniões das pessoas. O Tom ainda completa aqui. Faço obra social há 10 anos. Nunca vi tanta gente passando necessidade do básico, do arroz e feijão. Um feijão a 14 reais. É um absurdo o feijão a 14 reais. Como é que é o prefeito lá de volta para mim? O prefeito de Colatina, o prefeito de Colatina, o Sérgio Meneghelli, ele cancelou o carnaval deste ano lá na cidade, né? Por quê? Por que que ele cancelou o carnaval? Porque ele disse assim, seria uma ignorância minha se eu não cancelar o carnaval. E sabe o que ele fez com o dinheiro? 250 a 300 mil reais. Vocês sabem o que o prefeito lá de Colatina fez? Vocês sabem, produção? O projeto? Construir um canil para os animais abandonados nas ruas. Se o problema do coronavírus já vinha, já desde novembro, que foi anunciado lá pela China, por que que o Brasil não cancelou também o carnaval aqui, em fevereiro? Agora esperaram até 21 de março para tomarem medidas. Eu quero saber por que que o carnaval não foi cancelado aqui no Brasil. É culpa do governo federal? É culpa do governo estadual? Por que os outros prefeitos, governadores de estados, não cancelaram o carnaval aqui no Brasil, em suas cidades e seus estados? Por que rola muito dinheiro? Rola muita grana? É isso? É uma das... Se não for a primeira, se não for a primeira, depois da Copa do Mundo, se não for o primeiro, o maior evento do nosso Brasil, o carnaval. Então rola muita grana, né? Tem muita gente envolvida. Tem muita gente envolvida. Por que que o dinheiro do carnaval não foi revertido agora então para o combate do Covid-19? Minha gente, então eu quero deixar aqui bem claro no programa de hoje. Devido a essas manifestações, a essas carreatas, o povo precisa de saúde, o povo precisa comer. Né? Agora é o seguinte, Por que não? É um ponto de interrogação que fica no ar. Por que não voltar às atividades adotando as mesmas medidas do que já, né? Os comércios essenciais estão abertos. Por que não voltar também os micro, as pequenas empresas e adotando as medidas de prevenção? Sim! Aí eu falo para você refletir novamente, ruas super lotadas nas agências bancárias, agora fica aquela coisa, o povo querendo saber do auxílio emergencial e o grupo de risco vai para a rua. Como é que o governo está dando conta disso? Não está dando conta. O Brasil precisa andar, precisa menos guerra política. Infelizmente tem muito neguinho aí fazendo já guerra política, querendo estar na frente, te mostrando que é o bonzão. Tem muito governante político aí que está, você vê aí, doando salário, fazendo isso, fazendo aquilo. Santa Bárbara do Oeste, o que os nossos políticos, os nossos governantes fizeram? Hã? Eu não vi um, eu não vi um sequer levantando a bandeira para ajudar esse povo mais carente, mais pobre. Infelizmente, ninguém, ninguém se posiciona se é a favor ou contra certa situação, fica tudo em cima do muro. E sabe por quê? Por que que esses aí ficam em cima do muro? Porque eles têm rabo preso. Têm rabo preso. Se você precisa de saúde, quem está trabalhando, atuando, também precisa. Frentista, funcionários, colaboradores da saúde, que eu já citei, os caixas de supermercados, quer dizer, para ir receber o auxílio de 600 reais, o vírus não pega, mas para trabalhar pega. Dá-me licença. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua manifestação aqui junto conosco hoje, no jornal da TV SB Notícias. E olha, o tempo fechou hoje, o tempo fechou. Olha aí o clima. É! Está chovendo aqui em Santa Bárbara do Oeste, viu, minha gente? Está chovendo muito, olha aí! Eita, tempinho gostoso, né? Para a gente, já que o governo quer que fique em casa, é bom para ficar em casa, né? Aí, pronto, fica isolado. Eu quero que vocês levem para casa hoje, do programa aqui de hoje, a seguinte reflexão. Temos que entender o lado da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o respeito aos médicos e cientistas. Mas, temos que entender também o outro lado da moeda, que é o povo mais necessitado, que está aí desempregado, pais de famílias, famílias que não têm alimento para pôr à mesa. E eu vou falar, vou confessar para vocês, a pior coisa que tem, a pior coisa que tem, é você não ter o que pôr à mesa dos seus filhos. É o seu filho pedir um alimento, e você não poder retribuir e dar a ele. Então, pensem em Brasil, pensem em Brasil. Não estou aqui defendendo nenhum nem outro. Só que também a gente não pode ficar, né? Em cima do muro, sem também ouvir a população, e dar aqui a nossa posição. A favor, sim, ao isolamento, até o dia 7, mas a partir daí, a gente precisa tomar medidas que possam tanto cuidar da nossa saúde e também das nossas famílias que estão precisando de alimento. Famílias que hoje estão aí, pais de família, que estão na depressão, a depressão que mata milhares de brasileiros hoje, no dia de hoje, a criminalidade que vem crescendo a cada dia. Então, levem para casa essa reflexão que eu falei para vocês hoje. Deu exemplo aqui do carnaval no Brasil. Por que o Brasil não cancelou o carnaval? Por quê? Houve tanta aglomeração em fevereiro? Por que não cancelou? A Erika, o recado da Erika aqui para a gente fechar o programa. Bom dia, Nilson. Acho que temos que ter mais respeito e conscientização com tudo. E todos, estou sem trabalhar também por conta dessa quarentena, mas não acho certo, não acho certo abrir o comércio porque as pessoas não vão saber ir até esses estabelecimentos com consciência. Um pouco, ah lá, um pouco por vez, por exemplo, seria então abrir algumas horas e fechar depois. Poderia ser repensada essa decisão do comércio. Parabéns aí pela opinião, o pensamento da Erika. É isso aí. Tem que ser bom para todo mundo. Se é bom para o grande, tem que ser bom para o pequeno também. tempo. Obrigado, até amanhã, se Deus quiser. Lembre-se, estou aqui para defender você. Mexeu com você, mexeu comigo. Até amanhã. E aí, E aí, ae. 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 O que é isso?